Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A editora áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. Direito Processual Penal. Processo em geral. Com redação da Lei nº 11.719, de 2008. INQUÉRITO POLICIAL. O inquérito policial é o início da apuração do fato criminoso objeto de investigação. Consiste em um conjunto de informações e diligências feitas pela polícia judiciária, tendo como finalidade a apuração e a elucidação dos delitos, identificando seu autor, apurando fatos e reunindo o maior número possível de elementos que formarão o conjunto probatório contra o acusado. O inquérito policial tem como finalidade fornecer ao titular da ação penal elementos que possibilitem o oferecimento da denúncia ou queixa, dando início à ação penal. Nos crimes de ação pública, os autos do inquérito são remetidos ao órgão do Ministério Público. Nos delitos de ação privada, os autos serão entregues ao ofendido ou ao seu representante legal para as providências que entender de direito. A aprovação do fato delituoso e, consequentemente, a elaboração do inquérito policial ficam a cargo da polícia judiciária. O inquérito policial é um procedimento preliminar ou preparatório da ação penal. É a peça que antecede a propositura da ação. Segundo a exposição de motivos do Código de Processo Penal, por mais perspicaz que seja a autoridade que dirige a investigação inicial, está sujeita a equívocos ou falsos juízos ou sugestões tendenciosas. Não raro, é preciso voltar atrás, refazer tudo para que a investigação se oriente ao rumo certo, até então despercebido. É o inquérito policial um procedimento administrativo e não o processo penal, conforme dispõe o artigo 4º do Código de Processo Penal. Sua finalidade é apurar a infração penal e identificar sua autoria. O inquérito policial tem início com a notícia ou informação do fato levada ao conhecimento da autoridade policial. A notícia pode ser encaminhada por qualquer do povo ou mesmo pelo próprio ofendido ou seu representante legal. Recebe o nome de notícia criminis quando relatada ou encaminhada por qualquer do povo ou por informações noticiadas por qualquer meio idôneo. Será delatio criminis se as informações forem encaminhadas pelo próprio ofendido ou por seu representante legal. Em alguns casos poderá o inquérito ter início mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Por lei, o inquérito deverá ser sempre escrito, terá caráter inquisitivo. Isto quer dizer que nele não existe contraditório. Será conduzido pela autoridade policial na forma e no modo que entender de direito, pois nele não há procedimento prévio a ser seguido ou percorrido. Dependendo do tipo de delito, terá o inquérito de ser sigiloso sob pena de restarem prejudicadas as atividades de apuração do fato. Não há como no processo a obrigatoriedade da presença do advogado. No entanto, a presença do advogado no desenvolver do inquérito dá ao indiciado maior segurança quanto aos meios utilizados na investigação. Evita-se com isso que autoridades policiais venham a induzir o indiciado ou testemunhas a declarar o que não tivessem presenciado. É preciso considerar também as violências praticadas em delegacias para obter provas. Portanto, o advogado não é obrigatório na fase policial, mas recomenda-se sua assistência, uma vez que uma prova mal produzida na delegacia, muitas vezes não pode ser refeita em juízo devido ao tempo transcorrido. Deve-se ressaltar ainda que na fase de delegacia, as declarações são merecedoras de crédito por terem sido prestadas no calor dos acontecimentos. No inquérito, o indiciado é objeto de investigação. Sendo o inquérito peça meramente informativa, não é indispensável a propositura da ação penal. Existindo outras fontes de informações que possam embasar a denúncia ou queixa, será dispensável. Tratando-se de crime de ação pública incondicionada, aquela que independe da vontade do ofendido ou seu representante legal, a autoridade policial deverá instaurar o inquérito de ofício, ou seja, por iniciativa própria ou mediante requisição da autoridade judiciária ou requisição do órgão do Ministério Público ou requerimento do próprio ofendido. Quando a delegacia recebe a comunicação de um crime, trata-se de notícia crímenes e não queixa, como é comum se ouvir dos leigos. A queixa é uma peça processual própria para a propositura da ação penal privada. Deverá ser endereçada exclusivamente a juízo criminal. Do ponto de vista formal, o inquérito policial inicia-se com a portaria da autoridade policial ou com o auto e a prisão em flagrante e termina com o relatório do delegado. De qualquer modo, será sempre escrito dele fazendo parte certidões, mandados, elementos de prova, etc. Prevê o artigo 4º do Código de Processo Penal que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas jurisdições. O termo jurisdição quer dizer poder de dizer o direito, poder exclusivo de um órgão público, autorizado a apurar as violações ou ameaças de violações de um direito público ou privado para a declaração da vontade soberana da lei e aplicação coercitiva de seus mandamentos aos que a ela ofenderem, culminando penalidades ou impondo medidas preventivas. Nesse sentido, é ato privativo do juízo criminal o poder concedido ao juiz para fazer valer a vontade da lei, objetivando sujeitar o réu à sanção penal, absolvê-lo ou declarar extinta a punibilidade. A notícia do fato criminoso deverá ser encaminhada verbalmente ou por escrito por qualquer do povo à autoridade policial que, verificando a sua procedência, determinará a abertura do inquérito policial. Nos casos em que se exige representação, o inquérito não poderá ser iniciado sem ela, e nos crimes de ação privada, a autoridade policial só poderá instaurá-lo mediante requerimento de quem tem legitimidade para intentá-la. A autoridade policial não tem disponibilidade sobre a instauração ou não do inquérito policial. Trata-se de um dever funcional que lhe impõe uma conduta positiva sempre que tiver conhecimento da prática da infração penal. De qualquer modo, são de natureza discricionária as atribuições da autoridade policial que pode escolher livremente, dentro dos limites legais, a forma de condução dos procedimentos de investigação. Não há, portanto, procedimento estabelecido previamente para sua condução. Em certos casos, a autoridade poderá determinar a reconstituição do fato delituoso com a finalidade de elucidar pontos que não estejam devidamente esclarecidos e apurados à vista dos elementos indiciários colhidos. Há a obrigatoriedade de que o inquérito seja necessariamente escrito ou datilografado, pois esta deve ser a sua forma. O prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias estando o indiciado preso ou 30 dias estando o indiciado solto. Com relação à Justiça Federal, vige a Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, artigo 66, em que o prazo é de 15 dias quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 a pedido devidamente fundamentado de autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. O exame do corpo de delito com demais provas indiciárias farão parte do conjunto comprobatório a ser apresentado pela autoridade policial. O inquérito é a peça que embasa a denúncia nos crimes de ação pública ou a queixa nos de ação privada. Arquivamento do inquérito A competência para arquivar o inquérito é do juiz a requerimento do Ministério Público, conforme dispõe o artigo 17 do Código Processual Penal. O delegado não arquiva inquérito não tem essa competência. Cabe ao juiz julgar ou não a conveniência do arquivamento. Achando infundadas as ações para arquivamento, o juiz remeterá o inquérito ao procurador-geral, que indicará outro promotor para ofertar a denúncia. Se persistir a decisão de arquivar, então o juiz estará obrigado a acatar o pedido ministerial. Trata-se de norma imperativa que não admite atuação em contrário por parte da autoridade. Sobre o assunto, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, ao informar que após ser arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação ser iniciada sem novas provas. Quando se tratar de crimes de iniciativa privada, a autoridade judiciária só poderá agir mediante manifestação do ofendido ou de seu representante legal. Nesses casos, concluído o inquérito, a autoridade policial remete-o ao poder judiciário, onde ficará aguardando providências por parte do interessado. O inquérito policial é peça meramente informativa durante a apuração dos fatos na esfera policial. O procedimento é inquisitório, ou seja, no inquérito não há o contraditório. Vejamos o que diz o texto legal do inquérito policial. Artigo 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Artigo 5º Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado Inciso 1º De ofício Inciso 2º Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º O requerimento a que se refere o inciso número 2 conterá sempre que possível A linha A A narração do fato, com todas as circunstâncias A linha B A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer A linha C A nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência Parágrafo 2º Do despacho que, em deferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia Parágrafo 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito Parágrafo 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado Parágrafo 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la Artigo 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá Inciso 1º Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais Inciso 2º Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais Inciso 3º Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias Inciso 4º Ouvir o ofendido Inciso 5º Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro Devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura Inciso 6º Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acariações Inciso 7º Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias Inciso 8º Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes Inciso 9º Quanto ao processo datiloscópico de identificação, deve ser atendido ou disposto no artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, que dispõe sobre a identificação penal Artigo 7º Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública Artigo 8º Havendo prisão em flagrante, será observado ou disposto no capítulo 2º do título 9º deste livro Artigo 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade Artigo 10 O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela O prazo de conclusão de inquérito policial nos crimes da competência da Justiça Federal, Lei nº 5.010, de 1966, é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, quando o indiciado estiver preso Parágrafo 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente Parágrafo 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas Parágrafo 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz Artigo 11 Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito Artigo 12 O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra Artigo 13 Incumbirá ainda a autoridade policial Inciso 1 Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos Inciso 2 Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público Inciso 3 Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias Inciso 4 Representar a cerca da prisão preventiva Artigo 14 O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não, a juízo da autoridade Artigo 15 Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial Artigo 16 O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia Artigo 17 A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito Artigo 18 Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia Artigo 19 Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado Artigo 20 A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da sociedade Parágrafo único Nos atestados e antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir condenação anterior Artigo 21 A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir Parágrafo único A incomunicabilidade que não excederá de três dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese, ou disposto no artigo 89, inciso 3º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963 Aplica-se hoje a Lei nº 8.906, de 1994, no que se refere à incomunicabilidade Artigo 22 Artigo 23 Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado Artigo 23 Artigo 23 Artigo 24 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 Artigo 25 Artigo 25 Artigo 25